Unidos, com o doutor Iasa Gil, com o doutor Dolenck e por muitos e muitos anos junto com o doutor Evandro. E atualmente nós temos uma oportunidade muito grande de aproveitar essa aula, que o doutor Helder, ele é o chefe da neurocirurgia do Hospital Infantil Boldrini e tem dedicado grande parte da sua prática para isso, né? E acho que a grande maioria dos pacientes são com os tumores do quarto ventrículo. Então ele desenvolveu muita coisa nessa área que vai nos passar aí com essa aula. Obrigado, doutor Helder. Obrigado, Henrico. Eu não tô só conseguindo ver aqui. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar nessa sociedade diferente, né? Que é a Sociedade de Neurocirurgia Pediátrica. A gente tá muito acostumado com a SBN. Ó, doutor Sérgio, tudo bom, Sérgio? E a gente tá acostumado com a SBN, mas é um prazer poder estar falando aqui um pouco do que a gente encontra, o que nós, a nossa ideia do que é o acesso para o quarto ventrículo, né? Isso aí, talvez esse tema já me é muito caro, porque como o Henrico falou, nós tivemos a chance de fazer um um número bastante razoável de cirurgias da fossa posterior, e isso aí eu coloco aqui os integrantes da nossa equipe, que nos ajudam bastante lá no Centro Infantil Boldrini, e com os resultados que nós tivemos e como esse é um, um, desculpe, como é um lugar de referência, a gente recebe muitas vezes casos já operados e que tem um curso bastante diferente daqueles que nós temos. Então, esse é o Centro Infantil Boldrini e nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá desde 2011, e atualmente nós já batemos os 500, quase 550 casos operados nesses nove anos, e em fossa posterior nós estamos indo para perto de 140 casos operados. Então, eu venho de uma formação, de um background vascular, de microcirurgia, e eu confesso que, desde o tempo que é a primeira vez que encontrei o Dr. Sérgio Cavalheiro, que foi na Argentina, em uma estação de esqui que nós tínhamos o Congresso juntos, eu não tinha ideia de que cirurgia pediátrica era isso, e hoje eu vejo que é um lugar muito bom para a gente usar tudo que sabe de técnica, e ter um ganho bom com as crianças. Esse aqui é o nosso prédio de pesquisa, recém-inaugurado, e o Boldrini faz um atendimento bastante grande, quase 9 mil atendimentos por ano. Bem, vamos falar então de quarto ventrículo. O quarto ventrículo é localizado na fossa posterior, e quando a gente olha para o quarto ventrículo, a primeira imagem que a gente tem é de uma tenda, como se fosse uma cabaninha. E o quarto ventrículo, então, tem um assoalho, e esse assoalho é formado pelo bulbo e pela ponte, e tem um teto que é dividido em duas partes. Uma parte superior, que está relacionada à tenda do cerebelo, à superfície chamada tentorial do cerebelo, e uma parte inferior, que está relacionada à superfície subhospital do cerebelo. Essas duas partes do teto se encontram num ponto agudo, que se chama fastígio, e o cerebelo, ele vai fazer, o quarto ventrículo vai fazer uma comunicação através do aqueduto com o terceiro ventrículo, superiormente, e inferiormente ele faz uma comunicação com a cisterna magna, através da cisterna cerebelo bulbar, através do forame de magende. lateralmente, mais inferiormente, ou de cada lado, o quarto ventrículo vai se encontrar com os seus chamados recessos laterais, e vai abrir no recesso lateral, nos forames de Lusca, para o ângulo ponto cerebelar, na cisterna do ângulo ponto cerebelar de cada lado. É interessante quando a gente olha para o quarto ventrículo e olha para o cerebelo, a maneira como o cerebelo foi formado, ele faz como se fosse uma volta para se adaptar no conteúdo da fossa posterior, e daí a sua posição mais superior, que é a língua, está quase em contato com a sua posição mais inferior, que é o nódulo. Então, quando a gente pensa em entrar no quarto ventrículo cortando o verme, é um caminho bastante longo para você chegar aonde você quer, e a gente vai ver que isso é possível de fazer de uma maneira muito diferente. Então, quando a gente olha a falar sobre o quarto ventrículo, a gente tem que entender todas as superfícies do cerebelo. Então, a primeira superfície que nós vamos falar é a superfície petrosa, ou seja, a gente tem a ponte e o bulbo, isso aqui vai estar apoiado contra o clivus, e de cada lado o cerebelo, o hemisfério cerebelar de cada lado, se apoia contra o rochedo, a porção petrosa do osso temporal. Então, isso daqui é chamado porção petrosa do cerebelo. E como todo o cerebelo em relação ao tronco, ele tem uma fissura, isso aqui se chama fissura cerebelopontina, que tem a forma de um V, e dentro da fissura cerebelopontina, nós temos os componentes do chamado ângulo ponto cerebelar, que é mais lateralmente e posteriormente ao floco. Aí nós temos um tufo de plexo coroide que fica na saída do chamado recesso lateral do quarto ventrículo, que é aquela abertura que nós falamos no começo do quarto ventrículo para a porção lateral. Comunica o quarto ventrículo, então, com a cisterna cerebelopontina. E dentro desse espaço, nós temos os nervos cranianos, o sétimo, oitavo, nono, décimo, e mais aqui, inferiormente, a gente tem o décimo primeiro. Lá na frente, nós temos o sexto nervo craniano. Então, a primeira coisa que nós já vemos aqui em relação ao quarto ventrículo é que o quarto ventrículo se abre lateralmente para a cisterna do ângulo ponto cerebelar. Vamos ver se a gente entende aquilo que eu tinha falado antes dos chamados, vamos voltar aqui um pouquinho, componentes do teto do quarto ventrículo. Então, nós falamos que na porção superior, o teto, a primeira porção que tem do cerebelo na parte vermiana é a língula, e aqui embaixo nós temos o nódulo. Então, nós vamos ver o que se relaciona superiormente, e, infelizmente, se a gente olhar de frente para trás. Então, nós vamos cortar um pedaço da ponte e cortar aqui em relação ao bulbo. E daí nós vamos ver que, já por uma impressão, dá para ver assim que existe um componente do cerebelo apoiando nessa porção superior, que isso aqui é chamado véu medular superior. Então, a porção superior do teto, que está relacionada com a superfície tentorial, é o chamado véu medular superior, e ele cobre, tem uma impressão aqui, a primeira porção do verme cerebelar, que é a língula. De cada lado, a gente vê os pedúnculos cerebelares superiores. Descendo um pouquinho aqui, a gente vê que existe como se fosse um lugarzinho, uma entradinha de cada lado aqui, isso daqui chama recesso superolateral. Quando a gente vê essa parte, que é a parte do teto maior, isso aqui são estruturas mais grossas. Quando a gente chega mais inferiormente, a porção mais inferior, agora a parte inferior do teto, é formado por tela e plexo coroide. Isso daqui é unido de cada lado até o recesso lateral do quarto ventrículo, até o flóculo, por essa camada de tela, e ela é presa no véu medular inferior. A gente não está vendo aqui ainda, mas nós vamos ver daqui a pouquinho. E essa porção superior cobre o nódulo. Lembra o que a gente falou? Língula em cima, nódulo embaixo. E aqui é exatamente a região do fastígio. Então, quando a gente olha isso, a parte inferior do teto e as estruturas que estão colocadas posteriormente à parte inferior do teto são cobertas por tela e plexo coroide. Vamos botar um pouquinho mais de perto, daí a gente consegue ver que a tela coroideia, aqui dá para ver direitinho o nódulo, a transparência, ela se apega, então, ao véu medular inferior e se direciona lateralmente para o recesso lateral do quarto ventrículo e inferiormente ela desce para cobrir os componentes da fissura cerebelo-bulbar. Se a gente tirar o restante aqui do bulbo, de cada lado, a gente vai ver, então, que o plexo coroide junto com a tela se dispõe aqui na porção do teto, na porção inferior do teto, como se fosse uma letra T. E é bem interessante guardar essa configuração de T, eu chamo assim que a gente vai tentar fazer a abordagem funcionar como se fosse abrir as asas de um pássaro, eu vou mostrar depois como fazer isso. E tem a ver com a maneira como que a gente vai tratar isso daqui. Então, a gente sabe que a tela se direciona lateralmente, vai se unir a uma porção inferior com o chamado lábio homboide e a união do flóculo com o nódulo aqui assim vai fazer o remanescente que é dado pelo véu medular inferior. O chamado óbulo flóculo nodular é conectado através do véu medular inferior. Se a gente tirar então a tela, o que nós vamos ver? As tonsilas de cada lado. Lembra que eu falei que tinha um espaçozinho aqui? Aqui é chamado recesso superolateral, que fica no topo, no pólo da tonsila. E logo aqui em cima, a gente tem o início de uma coisa que chama tubérculo do núcleo denteado. Então, sempre a nossa retração deve evitar chegar nesse cantinho aqui. Mas para a gente conseguir abrir a tela, a gente precisa chegar nesse cantinho aqui. Então, quando eu tiro a tela daqui da frente, eu consigo ver. Vamos voltar lá, então. Isso daqui é a língua. Em cima, depois vem o véu medular superior, os pedúnculos cerebrais superiores. Esse é o nódulo, agora que eu descobri, tirei a tela coroideia e ficou um filetinho aqui que a gente está vendo, que é o chamado véu medular inferior. Nódulo, isso daqui é a úvula. E a gente não consegue ver a outra parte mais inferior do cerebelo na posição suboccipital, que é a pirâmide. Então, a gente vê que na fissura cerebelo bulbar você tem o encontro, então, de cada lado as tonsilas e na linha média você tem a úvula e lá para cima o nódulo. Está bem? Vamos tirar uma tonsila. Se a gente tira a tonsila, a gente sabe que a tonsila é presa lateralmente no lugar chamado pedúnculo da tonsila. E quando a gente tira a tonsila, aparece uma estrutura logo aqui, que quando a gente olha pela superfície suboccipital para cima, o que a gente está vendo é a pirâmide, que é a porção mais baixa que a gente vê geralmente quando opera, que é o lugar que nós estamos mais acostumados a operar pela fissura, pela superfície suboccipital. Lá para cima, então, naquele chamado recesso, a gente vê, então, aqui o véu medular inferior. E se eu cortar mais aqui, eu consigo chegar no chamado recesso superlateral. Aqui dos dois lados foi cortado, a gente consegue ver o remanescentezinho cobrindo aqui do véu medular inferior, foi retirada a tonsila de cada lado e a gente consegue ver, então, toda a úvula e o nódulo na porção superior com as pirâmides dos dois lados. Quando a gente abre pelo outro lado, abrindo essa fissura em relação ao polo da tonsila, a hora que separa isso aqui, você consegue ver uma linguetinha mais clara, que é justamente uma pequena ala da pirâmide que eu vou acabar mostrando depois para vocês. Quando a gente fala agora da superfície tentorial, a superfície tentorial que é relacionada à tenda do cerebelo por cima, ela não tem como na superfície suboccipital, isso a gente vai ver, uma demarcação muito fácil de ver entre o que é verme e o que é hemisfério. Mas existe, como em todos os lugares, uma fissura entre o tronco cerebral e o cerebelo, que é a chamada fissura cerebelo-mesencefálica, aqui nesse caso. Se a gente tirar um pedaço da porção mais anterior do hemisfério cerebelar, ou dos dois lados, aqui nesse, a gente consegue ver que apoiado no meio dos pedúnculos cerebelares superiores, como nós havíamos falado, e existe a língula, que é a primeira partezinha do cerebelo no verme. Então, língula, lobo central, cúmen, e aí vai, né? Mas a gente vê que a posto aqui é a língula. Então, se eu abrir isso daqui, eu caio dentro do quarto ventrículo. Então, a língula, pedúnculo cerebelar superior, sulco interpeduncular, pedúnculo cerebelar médio. Aqui a gente tem o quarto negro. Se a gente for ver já, aqui está aparecendo o sétimo e o oitavo. Quer dizer, o recesso lateral do quarto ventrículo é por aqui. Ou seja, a gente já consegue entender que o quarto ventrículo vai fazer uma coisa assim e vai abrir para o lateral. Só um outro espécimen, a mesma coisa, que nós abrimos. Aqui é o sulco interpeduncular. Aqui tem uma pequena janela entre o cúmen, que a gente pode ver. Mas se eu abrir um pouco mais para trás e um pouco mais profundo, eu vou ver esse núcleo aqui, que é chamado núcleo denteado, em forma de dentezinhos. E o que é interessante do núcleo denteado, se a gente olhar nesse aspecto aqui, aqui já foi aberto, a gente deixou a metade da língua aposta no véu medular superior. Eu consigo ver uma proeminência aqui em cima. Isso aqui é o nódulo. Esse é o sulco mediano do quarto ventrículo, essa abertura do quarto ventrículo. O aqueduto estaria passando aqui por dentro. e lateralmente eu vejo o polo da tonsila, o polo superior da tonsila. A tonsila está aqui embaixo. Então, o polo superior da tonsila é extremamente próximo ao núcleo denteado. Então, topo da tonsila, em cima, a gente tem núcleo denteado. Então, sempre uma coisa importante em técnica é tentar evitar este canto aqui para a espatulação, porque isso aí está em cima do núcleo denteado. Então, se a gente abrir de novo, olhando por cima, foi retirado parte do lóbulo quadrangular dos dois lados. Isso aqui é o pedúnculo cerebelar superior dos dois lados. A gente abriu, retiramos a língula. E o que eu estou vendo aqui? Essa bola aqui é um nódulo. E a gente vê aqui o núcleo denteado que segue para o pedúnculo cerebelar superior. Lateralmente, a gente vê coberto por essa capa mais ou menos transparente outras duas elevações, que são os polos das tonsilas. Se a gente jogar de lado, a mesma coisa. Nódulo, polo da tonsila e ali o recesso superlateral, que é a mesma coisa que estaria aqui. Então, eu posso abrir, eu sei que aqui é o sétimo e oitavo, metacústico interno, plexo coroide, eu sei que aqui é o recesso lateral do quarto ventrículo. E assim, abrindo, esses slides são do Antônio Mussi. Eu acho que são um dos slides melhores possíveis para mostrar a anatomia do ângulo do ponto cerebelar e ele foi muito gentil em ceder para essa aula. Então, a gente vê aqui agora as tonsilas, logo em cima da tonsila e em cima do nódulo, a gente vê por transparência o que está acontecendo aqui, porque isso daqui nada mais é do que o velma do laço superior e a camada de tela. E a camada de tela segue para o recesso lateral do quarto ventrículo. Aqui é a porção sulco mediano do quarto ventrículo. Quando agora a gente faz um corte em que você faz um corte no cerebelo, nessa região aqui do hemisfério cerebelar coronal, o que a gente vê? Só para corroborar tudo o que a gente falou. Aqui está a tonsila, logo acima da tonsila a gente vê o núcleo denteado, a tonsila é presa para o chamado o pedúnculo da tonsila, que é mais ou menos isso aqui. Isso daqui é a úvula com o nódulo em cima. E a gente vê então a cobertura do nódulo aqui, isso é a continuação do denteado, a cobertura do nódulo é a continuação com o véu medular e a tela coroideia. Toda essa porção aqui do quarto ventrículo inferior a gente não vê. Pedúnculo cerebelar superior, o pedúnculo cerebelar médio a gente não consegue ver geralmente porque ele está fora, guardado pelo pedúnculo cerebelar inferior. Então, aqui a gente tem um recessozinho e o que a gente vê é que mais ou menos no nível do nódulo, é lógico, nós já sabemos isso, perto do fascígio, a gente já tem metade do assoalho do quarto ventrículo exposto. Isso é importante de lembrar. Quando a gente olha agora o cerebelo através da superfície sub-hospital, daí nós vamos ver uma clara demarcação do que é verme e o que é hemisfério. Inclusive, existem fissuras aqui bastante profundas que muitas vezes a gente utiliza, que é a fissura vermo hemisférica, poupando o verme para, por exemplo, operar um astroção apilocítico aqui. E, como a gente falou em fissura, nessa região que a gente está olhando por baixo, essa é a posição inferior, sub-hospital, na posição anatômica, essa estrutura que é a pirâmide estaria na posição mais baixa. Aqui eu estou olhando quase na posição cirúrgica de uma posição concórdia em que eu olho de baixo para cima, eu estou olhando para a pirâmide e eu vejo entre as tonsilas a chamada fissura cerebelo-bulbar. Eu sei que para eu chegar a separar isso daqui, a fissura existe, isso aqui existe uma separação, mas mais ou menos aqui, nessa região, as coisas ficam bem aderidas. Então, para que você consiga expor a porção medial do polo da tonsila e expor o véu medular inferior e a porção alta da tela, você é obrigado a dissecar isso daqui. Então, quando eu abro a fissura cerebelo-bulbar, eu vou encontrar, aqui está o óbex, essa é a tela coroidea que está ligada nos pedúnculos e vai ligar lá em cima depois de cobrir o nódulo vai ligar no véu medular inferior, mas aqui eu estou chegando perto do polo da tonsila. Então, essa região, geralmente, ela está grudada, você tem que dissecar isso daqui. Geralmente, o que eu vejo, fala em tela o velar, o indivíduo vem aqui, corta aqui e acabou. cortou a tela, o resto está tudo grudado, não vai te dar a exposição que você quer. Até dá, mas você vai ter que usar muita retração. Então, eu espero que eu possa mostrar aqui algumas coisinhas que a gente faz em cirurgia para melhorar e talvez espero que seja de todo mundo, eu não esteja falando nada de muita novidade na cirurgia. Quando a gente afasta um pouquinho mais a tonsila, então, o que eu vou ver? É tela, complexo coroide e eu começo a ver, então, a úvula e logo aqui em cima a gente começa a ver o véu medular inferior. O véu medular inferior. Se eu entrar mais aqui, eu vou entrar para o recesso superolateral e eu sei que mais ou menos aqui eu tenho meu núcleo denteado. Agora, dos dois lados, e aqui é mais ou menos o que a gente tem e eu quero falar, depois eu vou mostrar a alusão a um pássaro de asa aberta. A nossa ideia para poder entrar no ventrículo com a menor retração possível é conseguir separar a tela até a poção velar e, no mesmo lugar, às vezes bilateralmente, para que você consiga fazer com que a tonsila se despegue e o recesso lateral do quarto ventrículo fica aberto. A gente vai ver que existem duas abordagens para essa aí, uma chamada subtonsilar e a outra telovelo tonsilar. Então, aqui mais ou menos para a gente poder olhar de novo, estamos olhando pela superfície suboccipital, essa é a pirâmide, aqui eu tenho a úvula, lá para cima virando a úvula vai estar o nódulo e eu vejo uma camada bem fininha aqui, que já foi separada da tela do outro lado, isso aqui é o véu medular inferior, pedúnculo cerebelar superior. Então, aqui eu aqueduto e a tela está indo para cá, seguindo para o recesso lateral do quarto ventrículo. Então, como é que eu faço aqui? Eu corto essa parte e vou tentar cortar aqui. E eu sei que, logo nessa porção, polo da tonsila superior, se eu meter uma espátula para cá, eu estou apoiando em cima do núcleo denteado. Aqui, só uma outra visão, que é mais ou menos o que a gente quer, chegar aqui perto do polo superior da tonsila para abrir aqui a tela, expandir um pouco mais para poder retrair a úvula para o lado e você conseguir ganhar mais acesso à porção superior. A gente sabe, por experiência, que muitos tumores, principalmente os meduloblastomas, nascem dessa porção inferior do verme. Então, às vezes, isso aqui já está tomado por um tumor e vai fazer essa posição que fica mais difícil de enxergar aqui em cima. Já que está o tumor, o tumor vai te dar essa abordagem. Então, essa abordagem em si anatômica para lesões que não distorcem a anatomia do quarto ventrículo é fundamental para você ganhar algum espaço. Geralmente, nos tumores grandes, esse espaço já está mais ou menos feito. quando a gente nós falamos do teto, vamos falar um pouquinho só do assoalho do quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo é dividido por um sulco mediano, que é esse daqui, e um sulco limitante dos lados. Superiormente, nós temos os colículos faciais, depois nós temos os núcleos do vago e do hipoglosso, e do vago, o chamado calmos descriptorium, e aqui é o obex. E a gente pode ver aqui já, olha, isso daqui é a úvula, e a gente vê que ficou um pedacinho aqui do véu medular inferior. Então, o meu recesso superlateral está por aqui, e o meu nódulo está lá por trás, virando. Então, aqui foi retirada uma parte do lobo biventre junto com a tonsila. Às vezes, isso aí a gente que faz vasculagem há bastante, malformações até venosas, eu já vi essa exposição aqui algumas vezes. o unilateral. Bem, quais são as artérias que irrigam essa porção? Porque uma coisa importante durante a cirurgia, principalmente em ependimomas, que eu vejo bastante isso, ou mesmo nos medulobastomas, se a gente for imaginar, qual é a artéria que pode estar nutrindo um tumor lá dentro desse daqui? geralmente são os raminhos da aica e ramos que vão para o plexo coroide, da paica, quer dizer. A paica faz um loop inferior e um loop superior quando ela passa nessa região. E depois ela vai se distribuir para ramos hemisféricos e ramos vermianos. então essa aqui é uma paica que tem origem astradural e aqui a gente só consegue ver que a paica está subindo aqui é mais ou menos, olha, aqui a gente foi olhar de novo, o que nós estamos vendo aqui? Isso daqui é a úvula, tá? O nódulo vai estar por aqui, esse aqui é o núcleo denteado no pedúnculo cerebelar, lá em cima onde estaria a aposta língua, né? E a gente vê que mais ou menos então nesse ponto isso aqui deve ser fastígio, é a metade do quarto ventrículo. Aqui tem uma tonsila do lado, né? Foi mantido o verme no meio e aqui isso aqui está tudo fechado ainda porque a paica está mandando raminhos coroideus para a tela e é isso aqui que nós vamos abrir até chegar lá em cima. Então, quando eu olho por trás pela superfície subacospital, depois que eu removo uma das tonsilas, eu consigo abrir a tela no seu recesso lateral e vejo a paica mandando ramos vermianos, os ramos hemisféricos foram cortados nesse caso, a gente vê aqui um corte, mas eles estariam aqui por cima, né? E a gente vê a artéria mandando ramos para o recesso lateral do quarto ventrículo irrigando todo o plexo coroide que está colado à tela. Então, isso daqui é a úvula, aqui o forame de maguende e a gente passa por aqui quando for fazer a abordagem, coagulando todos esses vazinhos para poder fazer a recepção cortar o plexo coroide e a tela. Então, essa aqui é a situação de onde nós queremos ir e também podemos ver que aqui existe uma veia que é chamada veia do recesso lateral do quarto ventrículo. Essa veiazinha aqui é bem chata quando a gente opera ependimomas que fazem uma protrusão para o recesso lateral do quarto ventrículo e não é incomum muitas vezes ela está um pouco aumentada. Mas é a chamada veia do recesso lateral do quarto ventrículo que vai fazer a drenagem na veia vermiana inferior ou drenar para uma veia ponte aqui para a porção lateral na base craniana. Então, de novo, aqui estaria o polo da tonsila, foi pedúnculo da tonsila. A gente tem a pirâmide aqui em cima úvula e o plexo coroide indo para o recesso lateral do quarto ventrículo e para o recesso super lateral. Mesma coisa aqui, então, depois de aberto, só para a gente ver, nós já estamos acostumados com isso daqui. Vamos ver, então, e aqui mostrando onde a veia sai pelo recesso lateral do quarto ventrículo. Então, de novo, se a gente olhar depois de retirada a tonsila, retirada todo o cerebelo para trás, deixado só a tela coroideia com a paica, a paica está mandando seus ramos coroideus e esse coroideu vai fazer de novo o que a gente sabe, aquele T, a tela coroideia faz o T aqui assim, e a gente vê que esse é o nível do nódulo e se a gente olhar por, como imaginar o que tem por trás, o quarto ventrículo, a gente está mais na metade do quarto ventrículo, lá na metade superior já no quarto ventrículo. Então, essa é a abordagem que a gente vai fazer, a chamada telovellotonsilar, que faz uso da dissecção, tem que dissecar a fissura cerebelo bulbar, até mais ou menos nessa aletinha de cada lado da pirâmide, que já não te deixa passar, daqui para cima você tem que começar a cortar a fissura verma hemisférica, tem uma aleta que fica duas bandinhas branquinhas do lado aqui e você consegue então entrar um pouco no polvo da tonsila para poder rodar a tonsila para cada lado e ganhar o acesso maior. Aqui, se a gente for ver, então é só para mostrar depois de retirado o plexo coroide o quanto que a gente tem exposto de quarto ventrículo, podendo aliar a abordagem telovellar com a abordagem subtonsilar. Então, eu tenho isso aqui e eu quero chegar lá dentro, como é que eu vou fazer com o cerebelo? Eu quero ele abrir como a asa de um pássaro. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Isso daqui é a nossa úvula e aqui nós vamos abrir dos dois lados, separar todas as aderências até chegar no recesso superlateral de cada lado. Então, é mais ou menos isso. Cada um tem uma maneira de fazer. Alguns falam se você quiser entrar para o recesso lateral, você vai subtonsilar primeiro, ao invés de fazer telovellar tonsilar. A minha ideia é que as duas abordagens são complementares, sendo que a abordagem subtonsilar, na verdade, é o primeiro passo na abordagem telovellar tonsilar. Então, separa-se as tonsilas na linha média até o momento em que elas estão fixas e daí a gente trabalha subtonsilar até chegar ao recesso lateral do quarto ventrículo. E depois, uma dissecção na fissura cerebelo-bulbar até mais ou menos aquela aletinha que eu falei, a porção lateral da união da pirâmide com o hemisfério cerebelar. Então, essa é a abordagem telovellar tonsilar. A gente vê os raminhos coroideus. Lá em cima, a gente vai ver o vel medular inferior e a gente vai coagular isso aqui, vai abrir. Então, esse aqui é do lado esquerdo, do lado esquerdo do paciente. Então, aqui são os raminhos coroideus e a gente está vendo lá em cima aparecendo o véu e a tela que a gente vai cortar aqui. Então, cortando isso daqui, nós vamos ter acesso ao aqueduto, isso aqui é a linha média, a úvula foi desviada lateralmente e a gente não vai muito mais para cá, porque no topo da tonsila, eu sei que aqui em cima está o tubérculo e o início do giro denteado. Então, se a gente quer agora entrar, acompanhar, por exemplo, um ependimoma que vem aqui, se você não fez isso no recesso lateral do quarto ventrículo, se você não fez isso logo de início, você pode fazer agora e seguir para lá. Então, esse daqui é a abordagem subtonsilar. O que a gente está vendo aqui? Está um pouco inclinado para lá, essa é a paica e a gente vê aqui assim, obex e ali em cima no recesso lateral é a continuação da tela coroidea indo para o recesso lateral. São os braços da letra T de cada lado e que a gente pode abrir e você consegue chegar lá ao tufo duplex coroide, a saída do sétimo e oitavo e o o foco mais adiante. Então, aqui o quarto ventrículo na sua porção baixa, isso daqui é a letinha de cada lado da pirâmide. e a úvula. Está bem? Como é que a gente faz isso? Cada um opera de uma maneira, eu não gosto de serme sentado, mesmo porque eu não consigo operar semisentado, eu não tenho condição física para isso, mas o que a gente usa, e eu acho, inclusive, que para a fossa posterior o cerebelo cai muito na posição semisentado para operar o tumor de fossa posterior. Então, a gente usa geralmente essa posição com corde, esse arco está um pouco mal posicionado, eu gosto bem para trás, porque muitas vezes eu opero abraçado em cima do paciente, olhando para cima, por todas as vias, do outro lado, por aqui, ao contrário, mas sempre assim ter um espaço grande aqui atrás para você ter mobilidade. Segunda coisa que é importante, se nós vamos operar afastando o tonsila e dissecando, tendo que colocar uma espátula, eu não posso ter uma cronotermia presa aqui, eu não posso ter osso para cá, não pode fazer uma coisa só linha média, até dá, fica minimamente invasiva, que eu não sou muito favorável, mas eu acho que se você fazer micro com cuidado e tudo mais, você precisa ter uma boa exposição lateral, isso daqui tem que ser bem o suficiente que te dê acesso para que essa tonsila possa rodar para lá junto com o hemisfério. Então, o que a gente encontra primeiro, essa é uma alça da paica, a fissura, a pirâmide, e nós vamos ter que dissecar isso aqui, até encontrar a asinha que nos impede de seguir lateralmente. Começa inferiormente com uma subtonsilar e daí essa é a imagem que a gente tem, aqui está a pirâmide, óbex, e você vê a tela, coroideia, com todos os seus raminhos aqui e a partir daqui você entra então no assoalho e vai coagulando isso aqui até chegar na posição lateral. quando faz isso pode passar para o outro lado e abrir essa parte maior e daí você tem uma exposição bastante ampla como das asas do pássaro como eu falei. Então, abre a tela de cada lado, olha de novo aqui eu falei onde a gente fica preso, uma pirâmide dos dois lados aqui. Às vezes isso aqui não é tão conspicuo assim, você fica mais difícil de ver, às vezes ele é mais interno e você consegue dissecar um pouquinho mais aqui assim e ganhar um espaço maior, mas dependendo da angulação você tem uma visão não destruída até lá. Então, coagula-se essa parte e vai cortando, cortando até chegar mais ou menos nessa posição que é do recesso super lateral. Eu vou mostrar um vídeo, desculpe, como é que a gente está de tempo? Tranquilo, pode prosseguir. Pode. Tá. Então, eu vou mostrar um vídeo que mostra como é que a gente faz isso aqui. assim, o intuito disso aqui não é mostrar o caso, entendeu? Esse daqui é um tumor, um ácido estômico apilocítico colado, metido bem no recesso super lateral, aqui. Ah, então, não vou mostrar os pré e pós, não é isso aqui. Quero mostrar a técnica só da entrada nisso aqui, tá bem? Então, a posição nós já conversamos, geralmente, eu gosto mais ainda afletido, mas esse aí estava provavelmente no tempo da abertura e depois foi colocado na posição correta. A gente consegue ver já dos dois lados bem expostos, né? Então, tem um milhão de maneiras de abrir a cisterna da fossa posterior. Você pode tentar abrir linha média direto aqui, tentar fazer suturas. Eu não... Já tentei fazer isso, já vi fazer e não acho que seja grande coisa. Nesse caso, inclusive, até fiz uma coisa diferente, eu só joguei do lado a cisterna. E a primeira coisa que a gente vai fazer é dissecar até onde dá na fissura interemisférica, inter... cerebelo vulvar. Daí, eu vou chegar aqui perto, essa aqui é a pirâmide, e vou encontrar um espaço para poder aumentar a exposição da tela. A gente está vendo que tem um tumor embaixo, lá tem um pouquinho de tela coroidea, tá? E vocês veem, à medida que a gente vai separando, vai aparecendo a tela aqui, mais ainda. umas são mais fáceis de modificar, de ver. À medida que a gente vai seguindo lateralmente, eu consigo, então, separar, subtonsilar um pouco, e aqui a pirâmide, né? Que nós vamos tentar separar o máximo possível para poder chegar no polo da tonsila, que está aqui. à medida que a gente vai separando, então, você já vai dando de encontro com alguns raminhos da paica, que estão fazendo curva sobre a tonsila, e vão depois mandar raminhos para o verme, né? E aqui a gente está quase chegando naquela parte que eu falei, que é a aletinha que tem a asinha da pirâmide para o lado. Então, à medida que eu vou seguindo, eu tenho o plexo coroide lá em cima, ainda, tenho um pouco de tela, aqui o ábrex já está aberto, eu abri um pouco mais aqui, se eu quiser, posso pôr a espátula aqui embaixo, abrir mais ainda e seguir para o recesso lateral do quarto ventrículo. E a espátula a gente sempre coloca para sustentar, não é para retrair, você não está... adianta puxar com a espátula que não vai te levar a lugar nenhum. só machuca. Então, a gente está vendo uma artéria passando ali, isso daqui é a continuação do véu, agora começa a aparecer por transparência o véu medular. Ainda raminhos para o plexo coroide. E aí e a medida que vai ganhando espaço a gente vai reposicionando depois a espátula para poder ficar só apoiando, a tonsila está rodando para o lado, por isso que é importante ter espaço de osso lá, não adianta fazer coisa curta você não consegue retrair. esse é o finalzinho da abrindo tela, a gente está chegando já em substância branca ali em cima, então a gente já está passando para como se fosse uma abordagem mais para cima um pouquinho, seria já uma verma hemisférica, já estaria começando a cortar a conexão do verme. Pronto, depois que está uma exposição bastante razoável a gente pode manter a espátula no lugar e é um pilocítico, agora a gente vai trabalhar nas paredes do cisto, esse é um tumor que vocês viram com bastante cisto. a gente consegue agora ganhar com o cisto ainda mais espaço. Eu gosto muito de usar algodão, às vezes o campo está cheio de algodão porque eu aprendi isso aí que é a chamada técnica do cachorro, todo lugar que você vai você marca. Então, eu gosto muito dos algodões nas paredes para primeiro proteger e te dizer onde você está. De novo, vocês vejam uma coisa, a espátula eu fiquei e acabou, é uma vez só que ela ficou lá. Então, a gente procura o máximo possível de sustentar só e fazer o resto o mínimo possível trocando espátula. Lógico que durante a cirurgia muitas vezes vai ter que trocar muitas vezes a espátula, mas é a mesma coisa de bipolar que o indivíduo às vezes abrindo fissura fica batendo, 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 batendo. Sim, os instrumentos um trabalha e o outro apoia para dar espaço. Então, isso aí já viramos para o outro lado agora, foi a mesma coisa, mudou a tonsila, olha, e a gente está abrindo o tumor para o outro lado. sempre que ganha um espaço eu ponho um algodão, posso fazer assim, porque assim eu posso coagular em cima que nunca vou machucar o quarto ventrículo, sempre vai ganhando o seu espaço. Vamos adiantar um pouquinho isso aqui. agora, eu acho que a gente usa depois um pouco de aspirador ultrassônico depois que toda a borda do tumor foi retirada, né? Para não perder muito tempo. Ali está o assoalho, quer dizer, o aqueduto silviano, né? Isso daqui eram umas veiasinhas que tinham e a gente não entrou muito para não... estava sangrando muito para dentro já, isso aqui eu achei por bem deixar. isso daqui é a imagem pós-operatória. Esse é um paciente que está em seguimento agora. Deixa eu ver se consigo passar outro vídeo. Não. Algum problema aqui. Ah, eu acho que já sei o que é. Dá licença, só um minuto. Ah, não, está certo, era esse mesmo. Pronto. 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 Esse é um outro caso. Eu peço um pouco desculpas porque, quer dizer, peço desculpas porque esse é um paciente que a gente operou e a minha câmera não era muito boa, então tem algumas partes que estão um pouco sem foco, mas dá para a gente ver bem. Então, esse é um tumor grande, um medulo do astoma, né? E uma das coisas que a primeira parte que eu faço é inspeciono o OBEX, né? Para ver onde nós vamos entrar e depois eu vou trabalhar subtonsilar primeiro, né? Ver para onde os raminhos estão indo. Então, essa é mais uma parte de inspeção de onde nós temos que ir. Cortar as aderências, de preferência, cortar em toda a volta da tonsila as aderências. Ver se consigo trazer um pouco mais para frente. Não precisa ficar muito tempo esperando o vídeo. Já vai entrar em foco daqui a pouco. Então, procurar soltar dos dois lados, né? Sempre assim, subtonsilar, agora está melhor para o foco. A gente começa a ver, então, os pequenos ramos da paica e vamos cortando e tentando separar o máximo possível. A tonsila começa a subir. A gente já tem uma ideia do tumor na lateral aqui. Daí é feito do mesmo jeito do outro lado. Esse é um tumor grande, então eu gosto de fazer dos dois lados. Separar o máximo possível. aí vocês veem a pequena extensão da tela para o lado em que a gente vai cortar. Sempre soltando, depois trabalha embaixo no polo inferior da tonsila para soltar mais. daí nós já temos uma boa parte do tumor aparecendo com a tela aqui. E daí nós vamos, então, fazer a porção superior da tela. Então, essa é a pirâmide, vocês veem, não é pequena, né? A tonsila e eu quero entrar no recesso lateral aqui, para poder encontrar a porção alta da tela e conseguir cortar o véu medular inferior, porque senão fica só uma abordagem velar, né? Como é que chama? Telar, não velar. Assim, esse é um espaço que está preso por aracnoide, mas é como uma fissura silviana, então sempre tem um espaço, você não tem que, dá para fazer com a tesoura e ir separando. esse é um medulo gastoma da porção inferior do verme, então o verme já vai estar, na porção inferior já vai estar com o tumor e a gente vai conseguir expor até mais ou menos ao ponto em que existe uma transição entre o tumor e o verme. se você for procurando sempre tem um espacinho para, ó, vai soltando a tonsila porque ela não é para estar junta, né? ela é presa pelo pedúnculo o pedúnculo é mais lateral mais para trás aqui mais superior e lateral então nós estamos na posição alta do polo da tonsila que é aqui essa daqui é a pirâmide como a gente sabe que isso aí está ligado no verme vocês vão começar a ver um negócio branco já que é o próprio tumor que subiu bastante então você tem tumor até em cima peço desculpa que não está tão assim bom para ver de foco mas pelo menos dá para entender o que estamos fazendo toda vez que tem um pequeno sangramento você vai coagular para, geralmente são as artériazinhas que vão para para o plexo coroide então a gente já está com todo o tumor exposto aqui lateralmente, né? essa porção aqui vai estar grudada no verme eu vou tentar cortar o resto que está sobrando ainda de tela para poder me liberar sempre trazer a artéria o mais lateralmente possível a gente está vendo aí cortando o restinho da tela e o tumor está ali solto então isso eu posso estender para o recesso lateral toda a tela cortada mas é importante ter essa exposição aqui em cima senão você fica só na retração como qualquer coisa cirurgia de sangra às vezes, né? essa posição alta e a gente já está vendo o verme então como eu sei que o tumor está vindo da posição baixa do verme eu consigo agora com uma espátula colocar logo embaixo e fazer um plano de clivagem para tirar o meu verme de onde o tumor nasceu e a partir daí nós vamos atacar o tumor eu já tenho eu coloquei já levantei o polo inferior do tumor e pus um algodão protegendo o quarto ventrículo e a partir daqui com esse tipo de exposição a gente vai fazer de bulking ou da maneira que vocês acharem por bem tirar então esse é o tumor isso aqui não interessa muito mas à medida que a gente vai separando o tumor eu gosto de deixar sempre um algodão para marcar e a gente vai tirando aqui um pedaço seguir mais rápido aqui com o aspirador ultrassônico ou o que você tiver que nós estamos olhando de cima para baixo aí vai tirando esse é o final da cirurgia esse eu posso então assim para finalizar eu acho que é importante olhar a parte anatômica para você trazer para a tua cirurgia aquilo que a anatomia permite e esse acesso é um acesso bastante bom a gente tem a chance lá de todos os doentes que nós operamos nós não tivemos que fazer corte do verme ou coisa desse tipo a abordagem sempre nos coloca até em tumores bastante altos então eu queria agradecer a oportunidade obrigado a todos Henrico tudo certo Helder parabéns nossa muito boa a aula muito tranquila essa exposição acho que esse é um acesso que na verdade ele mudou o prognóstico dos pacientes em relação em relação a questão dessas síndromes cerebelares do mutismo que a gente via até antes no final da década de 1990 que era algo muito comum que chegava em algumas séries 15, 20% com acesso através do seccionando o vemes que era o clássico acesso a fossa posterior com a descrição na verdade não bem a descrição mas com o trabalho do Mousse que retomou esse acesso e popularizou esse acesso esses índices caíram muito acho que isso hoje em todas as séries não sei a sua série a gente tem muito pouco paciente que tem algum tipo de síndrome cerebral com mutismo alguma coisa assim é muito raro é assim pra não dizer que é pra queimar a boca né existe aquela coisa eu tava assim falando com o Henrico um monte de vezes tava contente que os nossos doentes iam bem não sei o que eu falei mas não é possível tem que ser abordagem tem que ser alguma coisa e tal operei um molequinho lá teve um problema na hora começou a sangrar o tumor eu tive que ser agressivo operar rapidinho assim e o moleque saiu com síndrome completo foi o nosso campeão de toda a série nós não tínhamos assim antes sabe às vezes você tinha alguma criança que o Henrico mesmo falava às vezes que fica quietinho né ou que ainda tem um pouco de trato longo mas assim muito muito raro mas dessa vez nós tivemos um que foi uma pancada mesmo mas eu acho olhando retrospectivamente que o momento o fato de estar sangrando brutalmente o garoto quase chegou na verdade chocou na mesa por um tumor e eu acho que a a colocação da espátula na verdade para poder me dar rapidez na história deve ter machucado ele é acho que a questão realmente é essa a colocação da espátula pegando ali o núcleo denteado e seccionando aquelas aquelas conexões que existem naquele triângulo de Molaré ali que acaba levando esses quadros de mutismo enfim que são variáveis mas acabam levando bom Henrique vamos abrir para o pessoal e o Sérgio quer falar alguma coisa? Bom boa noite a todos obrigado Ricardo pela oportunidade de me colocar como moderador e agradecer você principalmente porque esse é um tema esse acesso é fundamental para todo neurocirurgião pediátrica esse é o tumor que mais nós abrimos no quarto ventrículo então esses detalhes anatômicos esses detalhes de dissecção eles são muito importantes porque eu já vi muita gente fazer esse acesso sem saber exatamente o que está abrindo e por que que está abrindo e você vê que tudo tem uma filosofia e o Helder mostrou isso hoje muito bem com muita didática parabéns Helder eu só queria ressaltar que nessa dissecção colocar ou não colocar espátula acho que tem que se tomar um cuidado muito importante são com os ramos que saem da paica então se você pensa em retrair aquilo começa a sangrar você coagula aqueles ramos já após retração e não vale a pena o importante é sempre coagular esses ramos já junto da porção do cerebelo e junto da tela coróide para evitar qualquer quadro de vaso espasmo ou mesmo de compressão na paica e algum tipo de lesão na paica me lembro uma vez que eu estava auxiliando uma pessoa bastante importante a primeira coisa que ele fez foi romper a paica aí depois tentou fazer uma anastomose da paica ficaram lá cinco horas e trombosou tudo e depois tirou o tumor entendeu então a paica você tem que tomar assim acho que um cuidado importante com ela no começo não retrair secar como Helder mostrou muito bem e depois lentamente ir coagulando e já usamos alguns casos vasodilatadores depois de manipular bastante a paica às vezes nós usamos papaverina para evitar no começo às vezes a gente tinha algumas áreas esquêmicas no cerebelo fica tudo bonito sem tumor mas o radiologista fala mas tem uma esquemia ali será que foi da espátula ou foi realmente de um vaso espasmo que você tem na paica parabéns Helder fazia tempo que eu não assisti uma aula sua continua com muita didática uma dissecção bastante clara e bastante elegante parabéns obrigado obrigado é concordo com essa parte o cuidado vascular é sempre fundamental sempre fundamental eu acho que a primeira coisa inclusive é identificar porque muitas vezes a gente tem tumores em que a artéria está escura você não sabe onde está então é melhor ir procurar sabe é um dos passos importantes isso daí uma outra coisa que a gente vê é como é que o tumor se origina tem tumores que se originam do verme pré-tela e empurram a tela para trás daí você não tem tela tela vela tonsilar vai fazer o que você precisa descobrir onde está e às vezes a última coisa que você vai encontrar é a artéria lá embaixo sabe então eu acho que vale a pena como eu gosto de fazer como eu falei o primeiro passo é o subtonsilar você vai separar o polo da tonsila embaixo e checar o que está acontecendo você vai ver a paica vai ver uma série de coisas e depois você vai passar para o toal porque entrar ali no meio e começar a procurar já não é bem o correto sabe mas é principalmente para tumores pequenos sim ele já te abriu tudo abriu tudo é mais fácil agora principalmente tumores pequenos e mesmo aqueles que você vai entrar infrafacial que vai entrar no tronco ou mesmo suprafacial essa exposição boa também para você conseguir mapear a fossa rombóide é fundamental isso sim é verdade o sucesso é fabuloso outra coisa que eu acho interessante é quando a gente tem uma ideia boa do que está acontecendo com a tela e a tela coróide principalmente e os raminhos que vão para lá é que muitos dos tumores você desvasculariza aí entendeu no momento que você faz isso você já vai ter de repente a gente vê muitas vezes estou operando ali só mexendo ali de repente o tumor de vermelho ou rotilante ficou roxo escuro e daí é uma outra história então vale muito a pena perder um pouco de tempo nisso olhar a parte vascular checar o que vai para o verme o que vai para o hemisfério não machucar os grandes troncos com bastante cuidado e daí você tem uma cirurgia outra cirurgia bem diferente eu só não consigo Helder operar de ponta cabeça eu tenho baixo para cima eu não consigo ir de cima para baixo como você mostrou abraça abraça o doente assim Sérgio abraça fica bom é sério eu espero assim abraçado seguramente de cima para baixo é mais confortável não dói as costas porque o lado é assim eu gosto de olhar de baixo para cima eu ainda me sinto melhor mas isso é é questão de mania sim sim mas você abraçando o doente você enxerga lá em cima bem fácil eles são pequenininhos eles nem notam falou bastante do núcleo denteado mas e sobre o véu medular superior a gente sabe que algumas fibras cruzam ali dentato, rubro, talâmicas elas cruzam no véu medular superior alguma vez com tumores invadindo o véu medular superior ou eles não invadem o que é a tua impressão mas se você for pensar bem qualquer tumor de linha média que vai para cima que não seja véu e baixo é de véu medular superior está sempre lá então eu não sei dizer porque na verdade os tumores a gente vai lá começa a operar e você vai ver a tua você não precisa ir muito longe a hora que o tumor está acabando começa a interface é onde ele para de sangrar e daí é onde você tem que ir então eu não sei como parar ou dizer que aconteceu alguma coisa na grande maioria das vezes nos tumores altos o véu medular superior está envolvido agora não muda muito para a gente tem conexões sem dúvida mas provavelmente estão já dispersas no tumor o que eu acho que o indivíduo tem que pegar com o tempo a experiência é saber o que é coisa normal e o que é tumor principalmente nos meduloblastomas ou mesmo nos ependimomas que às vezes são invasivos você vai fazendo um plano e de repente o que é tumor e o que não é é meio complicado principalmente na posição mais de cima sabe eu uso muito pequena aspiração e no momento em que a coisa começa a sangrar venoso é onde você não precisa ir muito mais para frente porque provavelmente você já está no final da cirurgia mas não sei te dizer como fazer isso tá bom vou abrir para perguntas da plateia ou outros comentaristas não sei se o Ricardo poderia falar alguma coisa o Ricardo o Benício o Ricardo o Benício vamos lá o Benício ok meu lugar obrigado demais a apresentação fantástica e muito agradável por sinal além de ser fantástico é agradável você vai se divertindo você vai realmente curtir bastante as imagens muito boas muito bem documentadas muito legal é muito gostoso eu só queria falar alguma coisa sobre exatamente a simba cerebelar existe até uma sociedade de fosso posterior que eles continuaram vendo mesmo depois bom essa cirurgia eu sempre fico falando para todo mundo parece que é uma cirurgia espírita você pega o medulo do brastão você opera ele some para onde é que o cirurgião entrou não tem marca nenhuma no cerebelo é fantástico parece que é uma coisa de uma assombração a cirurgia mas essa sociedade de fosso posterior eu ando revendo casos mesmo depois do acesso a televelar que está realmente popularizado no mundo inteiro os índices de síndromes cerebelares e mutismo acinético e acíndromes cerebelares persistem muito alto em torno de 20% e 30% do mundo inteiro e tem um trabalho muito elegante recente feito por um grupo juntaram 370 meduloblastomas que foram conseguiram caracterizar quanto aos grupos moleculares então juntou a turma de Stanford o C. Keds de Toronto a turma do Gosch lá de Londres mais uma turma da Índia e eu acho que lá da Arábia também para juntar tanto caso assim tanto caso tão imobilizado molecularmente tem uma coisa muito interessante apesar de não ter reduzido quando é grupo 3 e 4 vai ser aquele 30% de casos de mutismo cerebelar quando é o INCH melhora um pouquinho vai estar perto de 20 mas o SHH é que a Benson vai estar quase 7% nesses 370 então talvez muitas das coisas que a gente está aprendendo muito mais se esse trabalho for validado depois mas é um grupo muito grande 370 meduloblastomas caracterizado molecularmente é um negócio para cair o queixo realmente mas no final queria deixar uma perguntinha você sempre vai até o recesso lateral quando você faz esses acessos além de ir para cima vai para os lados também sempre 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 porque eu acho que a tonsila tem que levantar sem estar obstruída é como você disse quanto mais espaço você tiver melhor para trabalhar mas é porque o problema é assim que nem eu coloquei lá da asa do pássaro se está grudado embaixo é igual retração se não está grudado você só sustenta para cima com a base aberta e daí fica tudo aberto e se o tumor ajudar ainda sempre vai para os lados não tem por que só ir no lado só quando tem não tem estrutura lá que você vai machucar entendeu então tem que ir para o lado tem que ir para o lado não é só para dependemão isso aí para nós ajuda um monte a cirurgia vai sempre lisa nesse jeito nesse passo assim vai bem mais alguém quer fazer alguma pergunta aqui dos nossos debatedores o Gap Tatiana da audiência tem algumas perguntas sobre remoção do arco de C1 se sempre remove o arco de C1 ou não remoção do arco isso depende do tumor assim olha para o tamanho da tonsila porque eu acho que se a tonsila estiver perto do arco de C1 só encostando às vezes você pode evitar se a criança for magrinha eu acho que pode evitar mas qualquer coisa que vá para baixo do arco de C1 tonsila eu acho melhor atirar é aquela história da retração a gente precisa sempre ter um lugar onde você apoiar mesmo que seja só a espátula a espátula não o seu dissector o seu aspirador então às vezes o C1 atrapalha um pouquinho C2 é uma outra história C2 é uma outra história completamente diferente Ricardo tudo bom Ricardo? tudo bem? tudo bem Edu, três perguntinhas rápidas assim primeira quais são os erros principais que você vê nesse acesso quando você acompanha residente colegas menos experientes quais são os pitfalls aí desses do seu acesso eu acho pois não não sei se eu vou lembrar tudo hein Ricardo estou ficando bem já segundo o teu manejo da hidrocefalia você que veio dos adultos como você maneja os pacientes que já tem hidrocefalia previamente nesses casos e terceiro se você vê algum papel para monitorização neurofisiológica no teu acesso eu vou começar com essa última a não ser que eu tenha alguma coisa que está indo para tronco e eu vá pensar alguma coisa eu não uso monitorização não vejo razão para isso quanto a qual que era a segunda pergunta que você falou hidrocefalia teu manejo ah hidrocefalia assim eu venho de uma escola que quando eu estava na Santa Casa na minha época a gente olhava um caso de falso posterior a primeira coisa que fazia foi uma derivação ventricular externa e operava os casos daí eu comecei a trabalhar com o doutor Evan depois que eu voltei dos Estados Unidos e tudo mais eu nunca vi um anestesista botar nada o cérebro estava sempre maravilhoso mesmo com baita hidrocefalia assim enormes então tem muito muito a ver com com o anestesista e eu te digo uma coisa por vezes como hoje por exemplo hoje eu perei um tumor de falso posterior e eu pedi para pôr uma derivação ventricular externa porque eu não confiava no anestesista para você ter uma ideia e foi o que salvou a minha cirurgia na verdade então eu acho que se você está numa condição que não está acostumado não conhece o teu anestesista ou tem que trocar de anestesistas eu acho que às vezes vale a pena colocar uma derivação ventricular externa mas nós deixamos sempre sempre fechada essa derivação no pós-operatório para ver se o indivíduo fica sem válvula inclusive o nosso índice de válvula acho que o Henrique pode falar melhor que eu não é tão alto sabe aliás eu acho que é bem baixo na verdade e a gente usa dessa maneira elege às vezes com anestesista se eu for operar com os meus anestesistas normais em São Paulo e tudo mais nunca pus válvula antes nunca nem derivação externa nunca e assim outra coisa é não ficar muito assustado no começo com a hidrocefalia a não ser que seja uma coisa de rebaixamento de nível de consciência e tudo mais muitas vezes as crianças se adaptam e a gente evita colocar válvula depois quanto a pitfall o que eu faria eu acho que a coisa que eu vejo mais errada em cirurgia de pós-for-posterior mas daí talvez seja a minha escola da onde eu venho as craniotomias pequenas e principalmente na parte lateral sabe e eu acho que é o grande ponto poucos residentes nossos na verdade fazem esse acesso sabe a gente tem principalmente no boldrini que existe uma orientação de que ali é só o cirurgião chefe ou o cirurgião sênior os cirurgiões mais sênior que operam lá os residentes não operam sabe então eu acho que a primeira coisa que eu faria se fosse dar um pitfall é craniotomia ampla na porção baixa do forame magma ali é o lugar mais importante pra você e e outra coisa é não ficar brincando com espátula puxar do lado puxar do outro que você vai virar um desastre acho que tem que colocar no lugar planejar a tua a tua dissecção e fazer assim não vejo muita coisa não sei o que que você acha eu acho que essa questão do da craniotomia é interessante porque quem vem da da questão do 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 que que fica preocupado em cerebelar drop e etc começa a diminuir a craniotomia são doenças completamente diferentes mas você tem efeito pequenas? não não acho que a exposição tem que ser grande efetivamente e ser um sempre geralmente sempre tira assim a nossa quase todos não é questão disso é que eu acho que te dá a anatomia mais perfeita fica muito ruim tá com o negócio muito em cima da tonsila e tudo ali eu não gosto muito um C1 sem desinserir a musculatura de C2 isso a gente não tem soltado também tem uma pergunta da audiência aqui sobre a tua experiência com desautonomia durante a manipulação do assoalho do quarto ventrículo como bradicardia sobretudo nos ependimomas de quarto ventrículo que a parte mais grudada é a superior como evitar prejudicar o assoalho quando faz a dissecção da porção superior dos ependimomas no assoalho do doutor Juan Miguel o Juan tá aí pra eu poder olhar pra ele não tá boa vou deixar ele aqui eu acho assim quando quando existe a invasão do assoalho é uma das coisas mais difíceis mas de você se localizar mas eu acho que a primeira coisa que tem que fazer e lógico se você tem um caso desse eu acho que é um ponto em que monitorização ajuda te dar uma ideia mais ou menos de onde você tá mas eu sempre a gente tem que procurar o plano de dissecção do lugar onde não existe invasão e a partir dali e fazendo aos poucos com aspiração muito leve pouca coagulação se possível e ver se o tumor te permite fazer isso eu acho que nas invasões de assoalho do quarto ventrículo nós nunca tivemos um problema assim de falar em desautonomia ou o indivíduo falar assim olha tá bradicadizando ou tá tendo problema de pressão não tivemos nada disso mas talvez seja por encontrar um plano normal de um lado e desse lado ir fazendo com todos os outros locais que são possíveis de ver fazer um plano de retirada do que se chegar e começar e aspirar no meio do tumor e de repente você tem um problema desse tipo então eu não sei dizer pra você como é que eu faço pra evitar isso nós já tivemos vários casos em que a superfície do quarto ventrículo ficou cruenta mas assim nada de dizer assim tem um centímetro de tumor uma coisa bem pertinho mesmo lá mas é o que eu falo ir secando devagarinho do plano normal acho que todo mundo faz isso mas nós nunca tivemos eu não sei dizer como que o que fazer simplesmente acho que é a dissecção acontece muito isso principalmente nos ependimomas aí falou a porção alta mas muito disso no ependimoma que preenche o OBEX principalmente ali embaixo ali embaixo é mais complicado ainda na região do OBEX e a gente usa sempre o limite da medula pra poder ir fazendo um plano de dissecção sempre aos poucos com aspiração leve e ver o que que vem de tumor eu não vou muito mais pra baixo começou veia muito importante sangrando trans pial eu acho que é o momento de parar não sei mais alguém tem alguma pergunta Henrique tem uma pergunta aqui do Koji Koji aqui de Ribeirão Koji Tanaka na verdade talvez seja uma particularidade aqui em Ribeirão a gente opera muito em decúpto lateral em 3 quartos prono aí praticamente e o Koji tá perguntando se não sei se você vai quer dizer mas qual seria em relação ao posicionamento alguma vantagem dessa posição com o Kord daqueles que são acostumados a posicionar em decúpto lateral se você tem o melhor acesso por exemplo aos recessos laterais do quarto ventrículo na posição na posição com o Kord ou lateral mas você acho que você não faz lateral que é difícil então é isso que eu ia falar assim eu não tenho experiência na lateral exatamente não sei como que eu vou te dizer o que que eu posso eu posso assim pensar o que que acontece com o Kord talvez na posição se você posiciona em lateral tudo que tá pra baixo na tua coisa a não ser que você consiga rodar pro outro lado você vai ter um tumor sempre em cima da onde você quer ir então eu muitas vezes na posição quando coloco com o Kord eu consigo rodar a mesa de um lado e do outro e trabalho dos dois lados sempre sabe então você talvez com a posição lateral você não tenha o acesso na posição inferior e vai ter um tumor sempre apoiado em cima mas daí eu não sei dizer porque eu nunca operei assim então não sei o que eu consigo ver bem que eu te digo tendo linha média eu consigo rodar e daí o tumor que tá caído vamos dizer assim que eu tô operando por cima do paciente ou do lado esquerdo do paciente ele tá de decúbito ventral e eu quero chegar no recesso lateral do lado direito eu rodo o paciente pra mim eu rodo pra mim isso daí vai me levantar mais e eu consigo tirar o tumor do recesso então esse acesso ao recesso que você falou provavelmente é o que me faz preferir essa essa posição definitivamente eu prefiro essa posição da semisentada semisentada eu não aguento as costas morro de dor então não dá que microscópio que você opera a gente tem a usar isso lá não é grande coisa eu tô querendo mudar agora é um contrabes o NC4 né NC4 a gente eu particularmente assim eu aprendi a operar em decúbito lateral e faço só em decúbito lateral então na verdade a posição quando você coloca de lado ela tem algumas vantagens e outras desvantagens como as três posições na verdade não tem uma posição perfeita é uma questão de adaptação do cirurgião a cirurgia da fossa posterior então há quem se adapta muito bem em operar semisentado há quem se adapta na grande maioria das vezes decúbito ventral que é o concorde ou lateral que é muito menos na proporção eu diria que a principal desvantagem da posição lateral é você manter a linha média é no início então talvez respondendo a pergunta do Ricardo no caso da lateral o pitfall aí seria o erro da linha média então eu já vi a dissecção acaba não sendo na linha média entra lateralmente e aí começa a se perder mas depois que você se adapta é bem é bem tranquilo porque você fica mais bem acomodado na verdade o que o Sérgio falou do concorde eu também acho eu não fico muito ficando meio assim de lado ou por cima do paciente mas é uma questão de adaptação eu acho que não vale a pena dizer o que é melhor ou pior a vantagem e desvantagens para todas as posições eu particularmente eu gostaria de ainda vou ter condição de operar semisentado mas neurônoma do acústico que eu acho talvez seja uma posição que possa fazer uma diferença não está perdendo nada eu opero o neurônoma de acústico sentado deitado virado para o lado não precisa nada não precisa por sentado se for enorme para deixar o campo limpo opera limpinho que fica limpo igual não tem diferença nenhuma não perde tempo agora tem uma dica para o negócio da linha média para perder linha média você pode fazer a inserção muscular você tem a linha no calço superior vai juntar o músculo então vai juntar o músculo ali perto do íneo então ao invés de você começar a cortar logo na linha média você abre do lado primeiro e um pouco com meio centímetrozinho só de músculo na hora que você faz o primeiro corte na linha média vai aparecer a fáscia dali você segue embaixo e não erra mais é só só contar isso para o residente não erra mais outra coisa interessante já que você falou da abertura vamos explorar um pouquinho como é que você faz o fechamento sempre talvez você tenha menos problema porque você expõe bastante lateralmente isso acaba facilitando porque são casais escolar duras e muitas vezes você consegue fechar primário mas em casos em que você tem alguma dificuldade você deixa no início da cirurgia alguma coisa já de periocho de fáscia como é que é a tua dissecção ela é linha média linha média a incisão é linear ou você faz alguma tipo Y ou alguma coisa assim para deixar preservado o periocho caso você precise não é linha média e depois se for necessário você vai acima da linha no cal superior e descola ali e pega um pedacinho qualquer que usa isso aí outra coisa que é importante às vezes a gente fala parecem umas bobagens mas assim duramater tem que ficar molhado o tempo inteiro se não ficar molhado o tempo inteiro ninguém fecha tem que molhar duramater então o residente tem que lembrar ou quem está te ajudando que tem que molhar aquele flapzinho que você põe lá que depois não consegue fechar a gente gosta de fechar tem uma coisa que é importante cuidado no fechamento da duramater é o tipo do fio que você vai usar porque às vezes o buraco da agulha é o suficiente para te fazer fístula às vezes tem que ser uma agulha pequena a gente usa Prolene 5 né Henrico eu acho acho que é Prolene 4 mas ele é grande eu tenho usado nylon agora é nylon que eu pedi para comprar o que eu tinha antes na época que eu trabalhava com o Evandro a gente usava mononylon e nunca tinha fístula depois começou a ter lá no Boldrini a gente foi ver acho que tem muito a ver com fio também só falar para os mais novos que é nylon com agulha cilíndrica só para não pegar uma agulha 4 ou 5 ou 0 você utiliza 4 ou 0 mesmo pode ser 4 ou 5 ou 0 também qualquer um dos dois com uma agulha cilíndrica bem pequenininha esse negócio que você falou da duramater é muito interessante pelo seguinte ela resseca principalmente por causa da luz no microscópio à medida que você utiliza o microscópio uma, duas horas ali vai ressecando a duramater então é importante lavar o campo sempre realmente você vê a gente usa aquela história lá da escola do Evandro também de usar campo azul esse campo azul a duramater é rodada antes do campo azul e daí vai o campo em cima com uma como é que chama com algodão em cima molhado e a gás então isso ajuda bastante nas laterais é que fica um pouco ruim e quando você vira assim para os lados então é interessante sempre estar molhando aquilo lá que ajuda muito de fechar geralmente consegue fechar primário quase todos todos os nossos todos né todos os casos fecha bem beleza rico alguém mais quer comentar não sei se a Patrícia ou a Tatiana querem falar alguma coisa o Andrei o Andrei o Andrei parabéns está ótimo não tem mais ninguém não tem como te agradecer você numa segunda feira depois de uma cirurgia quase não consegui quase doar seu tempo um pouco para a gente foi muito bom no início a gente é SBN na verdade a gente é só uma assim a gente continua SBN sempre todos somos membros da SBN na verdade é só uma questão operacional para fazer algumas outras coisas mas a gente gosta de fazer algumas coisas diferentes mas a gente continua sempre a SBN eu não sabia eu estou muito fora da política agora eu falei alguma bobagem a gente continua a SBN acho que está certo é só uma questão de deixar claro que na verdade são duas coisas nós somos o departamento de pediatria e a SBN porque tem um CNPJ próprio com isso a gente consegue fazer algumas outras coisas mas mais uma vez muito obrigado você Sérgio todo mundo o Henrico obrigado então valeu boa noite tchau tchau tchau